Vizlumbra na verde colina Irradiando imagem e tradição Alma fraterna, povo operante De geração em geração Perdizes, perdizes Ave condoreira Espalhando com bravura Linhos de riqueza Perdizes, perdizes Ave condoreira Espalhando com bravura Linhos de riqueza Exaltada por seus filhos De passado altanheiro Viverá eternamente Pela fé do cruzeiro Perdizes, perdizes Ave condoreira Espalhando com bravura Minhos de riqueza Minhos de riqueza Perdizes, perdizes Ave condoreira Espalhando com bravura Minhos de riqueza A CIDADE NO BRASIL